Para o Júlio, meu sozinho! O papai aqui! Vou dar um abração aqui pra pequeno Joacim Gil de Vã, da cidade de Angicos Galera massa, hein? Também com o Mário Filho, lá de... Mário Filho, Jate, se amam! Mário Filho e Jate, casal aí! Falou aqui pra galera aqui dos camas, né? José, galera lá do Palheiros Isso aqui, Bruno Pedro, Thiago, Autoescola Siga Central Frio, lá do Mossoró A galera da UNP aí, marcando presença aí Juninho, esqueci aqui o negócio, como é? O homem não pode ter três coisas, né? Ódio, não, orgulho, inveja e ódio no coração, né, Juninho? E é pra ter três coisas Pai, o Filho e o Espírito Santo, é isso mesmo, né? Valeu, tá agindo, Juninho! E essa aqui vai pro Joaquim, viu? Olha aí pros invejores Eu tô estourado Olha aí pros olhos grandes Eu tô estourado Olha aí pros invejores Eu tô estourado Olha aí pros olhos grandes Forró gostoso Tá estourado Simão! Uou! Olha aí, patrão, chuchu! Esse cara é feraí, o Tec! Ó, feraí, uou! Alô, Edinho! Alô, Vinícius! Essa vai pra vocês aí, galera lá dançar a rodada Simão! Olha aí pros invejores Olha aí pros invejores Eu tô estourado Olha aí pros olhos grandes Eu tô estourado Olha aí pros invejores Eu tô estourado Olha aí pros olhos grandes Eu tô estourado A banda é nombrada Porque tu é nombrado Juninho tá nombrado Mas tá tudo estourado A banda é nombrada Porque tu é nombrado Propositor nombrado Mas tá tudo estourado Fica aí, vem a mata e nós somos igual mandando Tá na boca do povo e o povo tá gostando É outra proposta que o Edinho vai dizer Que não gostar Fala, se for Tá nombrada, o que tu é nombrado Propositor nombrado, passa tudo estourado A banda é nombrada, o que tu é nombrado Propositor nombrado, passa tudo estourado Vai, vem a mata e nós somos igual mandando Tá na boca do povo e o povo tá gostando É outra proposta que o Raimundo vai dizer Que não gostar, Raimundo, é meu filho Vá, se for É irmão de Érico aí, é É meu padrão, João de Deus João de Deus Tá bom, Fernando Vai, Marcelo, lança com a menina aí 104 FM Olha aí, inclusive, veja Eu tô estourado Olha aí pros olhos Eu tô estourado Olha aí pros ebejou Eu tô estourado Olha aí pros olhos Eu tô estourado A banda é nombrada, o que tu é nombrado Propositor nombrado, passa tudo estourado A banda é nombrada, o que tu é nombrado Propositor nombrado, passa tudo estourado Vem, 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 mata e nós somos igual mandando Tá na boca do povo e o povo tá gostando É outra proposta Carlos André vai dizer Que não gostar Vá, se for A banda é nombrada, o que tu é nombrado Propositor nombrado, passa tudo estourado A banda é nombrada, o que tu é nombrado A banda é nombrada, o que tu é nombrado Propositor nombrado, passa tudo estourado A inveja mata e nós somos igual mandando Tá na boca do povo e o povo tá gostando É outra proposta Que o Lido Aperto vai dizer Que não gostar Pra Ciclo Uh, tá apertando Pra Chuchu Homens Eletromáveis Alô Max Alô Paulo Pra Churrasca Lindo Uh, tá apertando Pra Luelz Ciclo